O reconhecimento facial já está no dia a dia das empresas no Brasil? Bom, o reconhecimento facial já é aplicado há muitos anos. Ele começou a ser desenvolvido há mais de 20 anos pela NEC. As primeiras aplicações foram voltadas para a segurança pública, no qual se mostrou fantástico. Na comprovação da identificação das pessoas para a emissão de documentos, mais recentemente, para ajudar o governo federal, o Brasil, no aumento da arrecadação nos aeroportos internacionais, na saída, na aduaneira. Hoje, já temos vários clientes, que foram projetos novos agora em 2016, voltadas para o setor privado, nessa área financeira, que muita gente hoje, no nosso dia a dia, já utilizamos o reconhecimento facial sem saber. Obviamente, a gente sabe no momento que a gente utiliza, porque esse tipo de informação, normalmente, é compartilhada com o usuário ou o cliente, que o dado dele está sendo utilizado para ele ser identificado no momento da compra, que é para surpreendê-lo, em alguns casos. Hoje, a aplicação que iniciou na iniciativa privada é utilizar o reconhecimento facial na análise de crédito pessoal. Então, quando as pessoas hoje vão em uma loja de departamento, vão no supermercado, o qual possui o seu cartão próprio, ou o seu crediário próprio, o nosso reconhecimento facial, ele é utilizado pelas grandes empresas de crediário do Brasil. E, incrivelmente, obviamente, as pessoas têm que levar o seu documento, têm que levar a sua face, checa a pessoa com o documento, mas essas empresas, elas compartilham também, né, quem é quem. E a foto, né, e aquela presença da pessoa ali no momento de fazer o crediário, ajuda o varejista a reduzir a fraude em 90%. Isso já é presente hoje. As tentativas de fraude no varejo brasileiro hoje variam entre 5 mil e 6 mil tentativas mês. Imaginando que nós estamos ajudando eles a reduzir em 90%, é um número muito expressivo. A questão do pagamento, do pagamento móvel, dessa tecnologia sendo usada também, é possível? Bom, o pagamento é uma novidade que nós lançamos no mercado japonês agora em 2016, no primeiro semestre. Nós lançamos a plataforma de pagamento eletrônico habilitada ou identificada com o reconhecimento facial. E como isso funciona? Ela funciona de uma maneira para trazer uma simplicidade, uma conveniência no momento do pagamento, para evitar a fila, para mudar a experiência, né, dos clientes. Hoje, vamos imaginar, né, o pagamento é feito com um cartão, o cartão tem um chip, né, a gente bota uma senha. Todo esse tipo de informação hoje já se mostrou que não é segura. Ela pode ser copiada, pode ser clonada, copiada. O reconhecimento facial veio, primeiro, para simplificar, para também aumentar a segurança. Por quê? As pessoas não precisam mais andar com a carteira, não precisam mais andar com o cartão. No nosso primeiro projeto no Japão, as pessoas vão ao estabelecimento comercial e fazem o pagamento da sua conta só olhando para a frente de caixa, só olhando para a câmera que está ali habilitada. Obviamente, para que isso funcione, as empresas de cartão de crédito ou os bancos, né, elas já têm que estar com a foto, né, cadastrada de cada correntista e com essa permissão que elas podem utilizar para confirmação e autenticação de pagamentos eletrônicos. Quando que uma novidade dessa que está sendo testada no Japão pode chegar no Brasil? Bom, já está aqui na Futuricom porque nós trouxemos essa solução que estamos demonstrando e ela é funcional, né. No Japão, foi lançada agora em 2016 com o objetivo de estar amplamente utilizada em todo o território nacional do Japão até as Olimpíadas de 2020. Aqui no Brasil, nós estamos planejando já ter projetos comerciais, constituições financeiras já em 2017. Tem a biometria que a gente não pode deixar de falar. A biometria hoje já é comum no Brasil? Bom, a biometria, ela começou a ser utilizada muito lá atrás, né, na emissão de RGs, carteiras de habilitações e também, obviamente, para a resolução de crimes, né. Ela começou... A biometria são características comportamentais e fisiológicas das pessoas. No Brasil, ela começou a ser utilizada a impressão digital, que é uma biometria, né, no qual nós pegamos aí todos os pontos, né, de um dedo, né, extraímos isso, jogamos um algoritmo e fazemos essa autenticação. A biometria evoluiu. Hoje nós temos plataformas de multibiometria que estão sendo aplicadas para estados e por bancos com o objetivo de... É uma plataforma horizontal com várias biometrias. Então, nós temos a impressão digital convivendo com a facial, com o palmar, com o íris, dentre outras. Cada vez que nós colocamos mais um faltor de autenticação, nós aumentamos a segurança exponencialmente daquela autenticação, daquela transação. Segurança da informação hoje, de segurança pública, é uma prioridade? Segurança é uma grande prioridade, tá, entre os nossos principais pilares aí de investimento para os próximos anos. Bom, hoje todo, com a internet das coisas, né, os dispositivos são todos conectados, os wearables, os smartphones, e todos são dispositivos que capturam a biometria, capturam uma face, capturam uma impressão digital. Então, a segurança da informação é primordial. Nesse sentido, nós, como é um grande pilar, né, e nós já temos aí projetos na Ásia, temos a parceria com a Interpol em Singapura para cobrir a Ásia, nós fizemos um grande investimento no Brasil agora, em agosto, com a aquisição da Arcon, que é a maior empresa brasileira, nacional, de segurança da informação, que é para a gente sempre, a partir de agora, trazer a segurança da informação embarcada em todos os projetos da companhia, seja de biometria, seja de telecomunicações, e que também possa ser uma plataforma de segurança a ser utilizada para o mercado no geral, né, seja para as cidades, nas cidades inteligentes, seja para as empresas corporativas, né, que tem ali suas regredas industriais e tem que manter a sua operação no ar. A segurança da informação é primordial e, hoje, os projetos novos, se eles não nascerem já com esse planejamento da segurança da informação embarcados nos projetos, eles têm uma grande probabilidade de falhar. Por exemplo, a internet das coisas. Isso, a internet das coisas é um tema que hoje está em discussão, em regulamentação, em muitos fóruns, né, em discussão. Existe, sim, essa preocupação. Das primeiras discussões, no governo federal, da Câmara, a segurança também está sendo tratada e nós temos toda a capacidade de ajudar o país a desenhar os requisitos mínimos de segurança da informação para estar sendo utilizado nesses dispositivos.